Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que insiste no soltear Eu vejo a vida mais farta e clara Repleta de toda satisfação Que se tem direito no firmamento ao chão Eu quero ver no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Não, 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 não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos lá, agora de vocês aí Mas hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Obrigado Obrigado